Música Tendo que lutar pela própria vida, quem vê o seu Arnaldo sorrindo assim, pode até se perguntar de onde é que vem tanta força. Mas pra gente entender, precisamos ver de um outro ângulo. Música Na visão do seu Arnaldo, o motivo se esclarece. O caminho é difícil, mas ele não o enfrenta sozinho. O seu Arnaldo, de 54 anos, é lá de Caraguatatuba. Mas desde o mês de abril, vem até o Hospital São Francisco de Assis, de Jacareí, para o tratamento do câncer. E por aqui, conheceu o pessoal do projeto Mão Amiga, uma iniciativa do hospital que, reunindo voluntários, decidiram fazer um algo a mais e cuidar dos pacientes de um jeitinho diferente. Com cortes de cabelo, manicure, doação de perucas, mas principalmente, com o apoio de uma amizade. A gente se sente muito satisfeito, pelo carinho. E eles são um dos amores, graças a Deus. Além dos amigos que encontrou por aqui, o motivo do sorriso no rosto do seu Arnaldo também é a Cida, sua esposa, que deixou tudo lá em Caraguatatuba para o acompanhar. Os dois, um exemplo de amizade verdadeira. A família completa agora. Se a gente já não tinha, já era pouquinho, agora cresceu mais ainda. E a cada mês, ficando aqui, você sabe que, tipo, eles cuidam, dão atenção. Se não tem, eles mandam buscar, eles perguntam se quer que traga alguma coisa, sorvete eles trazem para ele. E é assim, sabe? O projeto Mão Amiga leva voluntários ao hospital durante toda a semana, atendendo pacientes periodicamente, de acordo com as necessidades de cada um, possuindo até mesmo um pequeno salão próximo ao atendimento dos pacientes de oncologia. Conversando com Rosa Laceda, enfermeira coordenadora responsável por acompanhar o projeto, percebemos que o Mão Amiga é mais do que um bom corte de cabelo ou unhas bem feitas. É algo sobre esperança. Eu acho muito bom. Todos nós merecemos, temos o direito de ter um bom atendimento, de sentir acolhido, de sentir amado, porque a doença é muito sufocante, é uma doença, só de alguém falar que você está com câncer, já é um diagnóstico de morte. Ninguém acredita que vai sair dessa. E tem cura. O seu João, de 53 anos, também é paciente no hospital. E quando passamos por ali, ele logo já foi colocando sua camiseta rosa, um símbolo tanto do projeto, quanto da luta contra o câncer. Há dois meses internado, ele divide conosco o quanto significa para um paciente saber que existem pessoas que se preocupam com a sua saúde e o seu bem-estar. É uma coisa muito boa, porque a gente traz mais alegria, faz a gente se sentir um pouco mais associado ao próximo, porque daí a gente tem também, como confiança, que tem alguém lá fora que é preocupando pela gente também, trazendo um gesto de carinho e amizade. Psicóloga há 17 anos no Hospital São Francisco de Assis, Thaís Neves já atua na área de Oncologia há 12 anos. E como especialista, afirma que o projeto Mão Amiga colabora para a recuperação do paciente, pois resgata aquilo que está na essência. E mesmo com o corpo fragilizado, na essência, todos estão saudáveis. Na verdade, gente, a gente sempre tem que lembrar que a pessoa doente, ela não está doente por inteiro. Na essência dela, ela está saudável, ela é saudável. Então, todo projeto de humanização, que vem trazer no ambiente hospitalar um novo olhar, ele resgata aquilo que tem de saúde dentro daquela pessoa que está doente naquele momento. Então, o projeto Mão Amiga, ele transforma os corredores. Depois de conhecer o projeto Mão Amiga Mais de Peto, fica mais fácil entender o porquê seu Arnaldo se emociona tanto ao falar sobre os amigos que ganhou. Ah, é uma bênção para a gente. Colabora muito para o tratamento da gente, ajuda muito. E é mais uma família que a gente vai criando, né? Um vai se educando mais com o outro, se apegando e... Como dizer... E aí a gente vira uma família, até para ir embora. Depois fica meio difícil. Fica difícil, dá tchau. Fica difícil demais. Fica difícil, dá tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal